Gente, falando agora sobre o setor policial, o 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas participa de uma operação contra o tráfico de drogas que envolve outros estados também. A Kelly Martins conversou com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas e traz mais informações pra gente sobre esta operação. A Operação Fronteiras e Divisas 1 tem como principal objetivo o combate ao tráfico de drogas e reúne a ação integrada em quatro estados, incluindo Mato Grosso do Sul, também Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Três Lagoas é considerado o corredor do tráfico e, por isso, o 2º Batalhão da Polícia Militar participa dessas ações de forma bem efetiva aqui em nossa região. Sobre o assunto, eu vou conversar com o comandante, o Tenente Coronel Paulo Ribeiro dos Santos, que está aqui ao meu lado. Comandante, essa ação começou quando? E o que vocês já apreenderam e até prenderam aqui na nossa região durante essas fiscalizações? Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos assistem pela rede TVC. Kelly, nós realizamos, iniciamos a operação no dia 13 de setembro e ela tem como objetivo, como você mesmo disse, combater o tráfico de drogas e armas na nossa região, incluindo aí as fronteiras com o Paraguai e Bolívia e as divisas com os estados de São Paulo, Minas Gerais e o estado do Paraná. E o que vocês já apreenderam? No dia 13 de setembro, com o emprego do Canil, que nós temos o grupo de operações com cães aqui, que é o Canil, nós conseguimos realizar a apreensão de 833 quilos de maconha na cidade de Água Clara. Uma operação que ali nós realizamos a Polícia Militar e com o apoio do efetivo da guarnição lá de Água Clara. Isso no dia 13, por volta das 10 horas da noite. Ontem, no dia 21, nós realizamos a apreensão, certo, de 671 quilos de maconha, uma operação também conjunta com as polícias, reforço, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. E nesse caso, essa apreensão envolveu essas três forças, incluindo a Força Tática do Estado de São Paulo, que também estava aqui na barreira do Posto Fiscal Jupiá, nos apoiando. Nós realizamos essa apreensão ontem, por volta das 9 horas da manhã. Uma operação muito bem sucedida, identificada inicialmente pela Polícia Rodoviária Federal. O motorista deu fuga e a Força Tática do 2º Batalhão conseguiu realizar a prisão do condutor do veículo, sendo localizado nesse veículo 671 quilos de maconha. Como o 3 Agosto, nós dissemos que é considerado o corredor do tráfico de drogas, como que vocês têm feito esse monitoramento? São montadas barreiras em alguns pontos específicos, algumas estradas específicas? Essa operação Divisas e Fronteiras é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria de Justiça, Segurança Pública do nosso Estado, certo? Em conjunto com as demais secretarias. A primeira operação, a Operação Fronteiras Divisas 1, está sendo realizada. Com certeza haverá outras operações dessas, existirão outras operações como essas, só que nós não podemos aqui divulgar quando elas serão realizadas. Mas o objetivo principal, como bem foi dito, é o elemento surpresa, ok? Para que nós possamos combater o tráfico de entorpecentes de drogas aqui na nossa região, que acaba passando muita coisa, todo mundo sabe que Três Lagoas, infelizmente, acaba sendo corredor. Eu digo isso por conta das rodovias federais que por aqui passam, né? E são destinadas a outros estados, incluindo São Paulo, Paraná, certo? Também em Minas Gerais, nas regiões ali saindo de Paranaíba, entre outros estados. E o senhor acredita que aqui também há algumas organizações criminosas específicas nesse tráfico de drogas? Como em todo local no Brasil, há alguns grupos realmente que estão atuando de forma estratégica. E a Polícia Militar, de igual modo, e as Forças de Segurança estão, assim, agindo de forma integrada para que nós passamos de forma estratégica e com o uso da inteligência e a tecnologia a nosso favor para combater o tráfico de entorpecentes na região. Em outras regiões, existem pistas clandestinas de voos em fazendas, ranchos. Aqui em Três Lagoas, já foi detectada alguma ação de bandidos em relação ao tráfico nesse sentido? Que eu tenha conhecimento, em Três Lagoas ainda não foi identificado, mas nós sabemos que algumas regiões, inclusive, salvo engano a cidade de Aquidauana, teve esses dias alguns roubos, no caso de aeronaves, para uso, infelizmente nós sabemos aí do tráfico de entorpecentes. Nós temos, lógico, as Forças Armadas que estão também empenhadas, estão atuando nisso, nas nossas fronteiras, eu digo ali, cidade de Ponta Porã, Corumbá, que fazem as fronteiras com os países Paraguai, no caso a Bolívia, respectivamente, e estão atuando nesse sentido, fortalecendo, certo? Dando o total apoio para o combate ao tráfico de entorpecentes, principalmente com o uso de aeronaves. Comandante, eu agradeço pela entrevista, agradeço pela participação no RCN Notícias, e eu volto com vocês aos estúdios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.